Bom dia! Hoje Deus nos presenteou mais um dia para vivermos com gratidão e alegria. Por isso, ouçamos o que a sua palavra tem a nos dizer para o dia de hoje. Do Antigo Testamento, Livro de Salmos, capítulo 68, versículo 3, os bons ficam contentes e felizes na sua presença, e cheios de alegria cantam hinos. E do Novo Testamento, Felipenses, capítulo 4, versículo 4, tenham sempre alegria unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Trago ainda a palavra de complemento de Johann Jakob Schütz. Em gratidão, ó Deus Senhor, te entrego a minha vida, que seja o hino de louvor que seja te rendida. O coração põe-se a cantar, o corpo e a mente a jubilar a nosso Deus da glória. Que toda a nossa alegria seja rendida a Deus o Senhor em forma de agradecimento por todos os seus feitos em nossa vida diária. Obrigado, ó Deus, por preencher a nossa vida de alegria e de felicidade, por nos darem muito mais do que nós merecemos. Fica conosco e nos abençoa. Em nome de Jesus. Amém. Desejo a todos que tenham um dia abençoado na paz de Deus o Senhor. Que assim seja. Desejo a todos que tenham um dia abençoado na paz de Deus. Amém.